Música 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 Nossa Acordei, acho que eu dormi umas 12 horas Mark Ah É sério isso? Eu sabia que eu não podia confiar nele Ai, ele só me enrolou Ai, meu Deus do céu Mark Ai, eu sabia que eu não devia ficar nessa village Ai, meu Deus do céu Oi, 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 oi Sai daqui Não, calma Sai daqui Calma, me escuta Pega aqui comida pra você Por que você tá me ajudando? Só pega, só pega Por que você tá me ajudando? Pega comida pra você porque é o seguinte Vem aqui, vem mais perto, vem mais perto O que? O chefe mandou eu fazer isso Mas Eu sabia que eu não podia confiar em você Volta aqui Mas eu posso te tirar daqui Tá Como, cara? Eu consigo te tirar aqui Eu não sei como Mas eu vou ter que te dar um jeito de tirar daqui Mas por que você tá me ajudando? Porque Você é diferente Então A gente pode conseguir Ok? Mano, minha dor de cabeça tá doendo Eu sei, eu sei, eu sei Deve tá difícil pra você Cara, me dá uma arma Não posso te dar arma aqui dentro Tem muitos guardas aqui perto Eu me garanto contra eles Não, tem muito guarda aqui perto Você não, 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 não pode Olha Eu posso te dar isso aqui, ó Toma essa aguinha E fica um pouquinho melhor aí Toma Você fica um pouco melhor Quanto tempo eu vou ficar aqui dentro? Até o tempo eu vou dar um jeito de tirar tudo daqui Geralmente aqui atrás, ó Tem uma passagem Eu vou quebrar tudo aqui? Não, não, não Você não pode cavar de dentro pra fora Porque eles vão fazer muito barulho Tem um jeito de tirar todas as madeiras Eu consigo fazer isso e te tirar daí Mas quanto tempo você vai demorar? Pode ser um dia, talvez É porque demora Eu tenho que fazer ainda as coisas de hoje Você gosta do seu chefe? Aham Você gosta do seu chefe? Não Quando eu sair daqui sabe que eu vou acabar com ele, né? Não, olha Eu vou acabar com ele Não, não, calma, calma Olha Olha o que a gente vai fazer A gente pode pegar Te tirar daí E a gente foge dessa vila Mas só eu e você? É Eu acho que vai ser a melhor coisa que a gente pode fazer Talvez eu fale com a Shine também A Shine disse que também não aguenta mais as ordens dele Mas você não é obediente a ele? Você falou que ela tava fazendo coisa pro chefe, não sei o que? Não, mas todo mundo tem que fazer Todo mundo da vila é obrigado E por que vocês obedecem a ele? Porque ele que cuida de tudo Ele tem o poder de todo mundo Tudo aqui na Terra é ele que manda Não, cara Não, não Tá errado isso Ai, a gente não tem outra escolha Me dá uma arma Eu mato ele Não, só depois que a gente sair Aqui tem muita gente olhando Olha, como é que a gente vai fazer? No pôr do sol Eu vou vir aqui Eu vou abrir o lugar pra você sair E a gente vai embora Ok? Mas e a Shine? Você vai sem ela? Não, a gente não vai pra tão longe A gente fica perto E daí quando ela ir voltar pra vila A gente A gente chama ela E eu falo com ela E se ela contar tudo isso pro seu chefe? Daí a gente já vai estar muito longe Mas a gente Mark, isso vai dar ruim Ah, eu sei que pode dar ruim Mas mesmo que pode dar ruim Pode dar muito bom E eu não preciso mais ouvir ordem de ninguém Mas você é um menino, cara Você não sabe o que tem lá fora Nas áreas radiadas Eu sei Mas eu sei de muita coisa Sei de muitas histórias Sei de tudo Nesse lugar aqui Eu já falei com muitas pessoas Já conversei com... Ai, que dor de cabeça Já conversei com todo mundo Eu sei muita coisa Então a gente vai conseguir se virar lá fora Ai, Mark, eu não sei Eu acho que é a melhor coisa que tem a fazer Ou se você quer ficar preso aí Você quer ficar preso aí? Nunca Não Então é o único jeito Acho que eu não tenho muita escolha É Eu já falei Dá uma arma pra mim que eu mato eles Não, não podemos matar ninguém A gente pode fugir até ficar mais tranquilo O rei pode até esquecer da gente O chefe Mas a gente tem que só tomar cuidado Ai, Mark Eu não sei se eu posso confiar em você Você nem sabe meu nome, cara Eu não sei seu nome Mas eu consigo olhar dentro dos seus olhos E ver que tu é uma pessoa boa Ai, é isso Então olha No final da tarde Eu venho aqui E te busco Ok? Ai, tá bom Eu acho que eu não tenho muita escolha, né? É Então tá Eu vou fazer as coisas Depois eu volto Tá, Mark, Mark, Mark Oi Mark Lincoln Lincoln Ok Beleza, ok Vou lá fazer as coisas Depois a gente se fala Tá, tchau Tá Tá, tá chegando a hora Eu acho que ele não vai vir Lincoln Lincoln Atrás Oi Oi, Mark Olha Vai ali dentro do negócio Dentro da casinha Você vai ver que eu vou abrir o lugar Tá, tô aqui, tô aqui Ó Já trouxe o teu eio? Trouxe o teu eio Ó, vem, 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 vem Vem aqui, vem Aqui, ó Vem rápido Eu já tinha arrumado tudo isso aqui, vem Ai, tu aí, não corre, tu aí, volta Vamos, vamos embora, vamos embora Ó Vamos por aqui, vamos por aqui, ó Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Ai Corre, corre, corre Vira a gente Corre que vira a gente Corre que vira a gente Corre, corre, corre Eu falei que ia dar ruim isso, Mark Corre, corre, corre que vira a gente Corre que vira a gente Eu falei que isso ia dar ruim Socorre, 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 socorre Eu falei que isso ia dar ruim Vem, Mark, cadê você A gente tem que ir pra longe Ali tem outra Não, 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 não Ali Não acredito Corre mais ainda Corre mais ainda Corre, corre, corre Eu não acredito Ai, corre Ai, ai, ai Ele tem que ir pra um lugar seguro Ele tem que ir pra uma caverna Algum lugar assim Você conhece algum lugar aqui ou não? Conheço, conheço Aqui na frente tem um lugar Ai, eu falei que isso ia dar ruim, velho Os caras iam ver a gente Eu falei Não Calma, calma Vai dar tudo certo Aqui, ó, aqui, ó Aqui mesmo Aqui, ó Aqui é seguro Como você sabe o que é seguro, velho? Aqui é o meu esconderijo Aqui eu tenho algumas coisas minhas aqui Aqui quando eu não tinha nada pra fazer Eu vim aqui Olha, deixa eu colher eu dominar esse lugar Ó Me dá uma arma, Mark Eu só tenho melhor que flecha Você é bom de mira? Sou, sou bom de mira Eu tenho uma espada também Você quer espada? Me dá essa espada Eu te protejo Ela não é muito boa Eu te protejo Mas ela vai ajudar pra alguma coisa aí Ó, se eu... Imagina Se eu te matasse agora E ficasse sozinho Daí você não aguentaria dois dias Eu já te falei, Mark Eu sobrevivi todo esse tempo lá fora sozinho Não Mas não agora Não nesse estado Não nesse lugar Qual que é a diferença daqui de lá onde estava? Esse lugar aqui de noite Ele tem coisas sombrias Tanto de coisas sombrias que eu já vi, meu caro Não Você não faz ideia das coisas sombrias Ai, minha dor de cabeça continua, cara Você tomou o que eu te dei? Ainda não Toma Não, eu vou esperar mais um pouco Aquilo é remédio Eu vou esperar mais um pouco Quando tiver pior Com certeza? Eu tô com medo, Mark Eu tô desmaiado do nada de novo Então Toma O negócio Tua garganta tá seca Toma o negócio Às vezes dá uma falta de ar também, velho Toma o negócio Não, não, ainda não Ainda não Eu acho que não é a hora Cara, se tu passar mal Eu vou ficar muito bravo Você me aguenta? Não Ai, Mark Você é só um menino, cara Como que você teve coragem de fazer isso? Porque eu não sou um simples menino Sou um menino que não aguenta mais esse lugar Tá, e a gente vai ficar aqui pra sempre? Não A gente vai ficar aqui essa noite É um lugar que eu sei onde ninguém vai achar a gente E no começo da manhã a gente vai embora A gente vai buscar algum lugar onde a gente possa ficar Mas a gente tem que falar com a Shine No começo da manhã Ela sempre tá ali no começo da manhã Cara, eu vou pegar minhas armas de volta com o seu chefe O chefe não tá aqui E minhas armas? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Deve estar na tua outra vila Eu vou voltar lá, você tá sábio, né? Você pode tentar Se ela ainda estiver lá Como assim se ela estiver lá? As vilas geralmente são destruídas Pra não deixar nenhum tipo de restígio pra ninguém Pra elas realmente não serem atacadas Tá E tem mais alguma coisa que eu devo saber dessas vilas? Que dentro delas Existe um guerreiro Um guerreiro tão forte Pra cuidar dela Que ninguém consegue tocar neles E eles são chamados de os cavaleiros negros É mentira isso? É mentira? Tenta entrar naquela vila então Olha Eu vou tirar algumas coisas Pega a cenoura Pega a pão Tuei, vem cá Tuei, não vai te ver Tuei, maldito Tá Vamo embora então daqui Não, a gente tem que esperar o começo do sol Nascer do sol Ai, cara E esses cavaleiros Como que é? Cavaleiro negro? Como que é? Cavaleiro negro Nossa, que nome Nossa senhora Tá Eu sei que é clichê Mas é mesmo Eles são fortes? Eles são tão fortes Que ninguém consegue deter eles Eles são os melhores Nada que minha espada Não atravesse o peito deles Você fala isso porque você não sabe Porque a armadura deles é feita por um Você vai saber logo Você vai encontrar com um logo, logo Tenho certeza Nós vamos na verdade Você tá preparado? Você Você tem cara de só um menino Só um menino? Um menino que Que corria muito Quando era Normal Você corria? Corria Fazia atletismo É sério Ai, ai Eu tenho saudade da minha vida como era antes, hein, cara O que que você fazia? Eu era advogado Sério? Sério Que legal É, não muito Você só estudava, né? Você me contou Sim, mas eu fazia várias coisas também O que que você fazia? Ah, eu fazia muito esporte Fazia muita coisa assim Mas Não sei Eu Acho que isso não muda nada agora E seus pais? O que aconteceu? Tá Vamos embora daqui então, Mark Acho que a gente não pode ir embora agora Por quê? Porque Ainda não tá O que que foi isso? O que que foi isso? Você armou pra mim, né? Não Você armou pra mim! E aí Obrigado.